Yuji Itadori durante sua breve trajetória como feiticeiro sempre esteve acompanhado do maldoso e violento Ryume Sukuna. Mas de uma hora para outra o rei das maldições se foi, levando agora o seu amigo Megumi Fushiguro como um novo hospedeiro. Yuji ainda não é páreo para Sukuna, então qual poder ele pode despertar? E se eu dissesse para você que dicas já foram dadas do poder final de Yuji, o despertar do deus demônio? Quer saber tudo sobre a escala final dos poderes de Yuji? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou ter o Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu e meus devaneios de Jujutsu Kaisen, acabei descobrindo algumas coisas muito interessantes. Sabemos que a Kutami gosta de se basear em histórias reais do Japão, em mitos e lendas. E tem umas coisas muito interessantes que acabam nos mostrando o poder final de Yuji. Por que ele foi chamado de deus demônio por Shouzô dentro do mangá? Isso é um prenúncio do seu poder final. Assiste até o fim. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço para você se inscrever. Se você já é um rei das maldições, amaldiçoar não né? Pôr uma energia positiva no botão do like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre Yuji, o deus demônio. Então vamos lá meus amigos. Yuji agora está separado de Sukuna e o rei das maldições prepara o seu retorno triunfal para o mundo dos vivos. O que significa agora que a única opção é Yuji desenvolver suas próprias técnicas ou então despertar o seu real poder latente. Seu propósito original quando Kenjaku manipulou o nascimento do nosso protagonista. Vale lembrar que Yuji ainda é um amador em muitos dos aspectos de controle de energia amaldiçoada. Como revestir uma lâmina com energia amaldiçoada. Como vimos ali na sua breve luta contra Yuta Okotsu. Então Yuji pode ir para os bons caminhos de aumento de poder. Como quem sabe herdar a habilidade da sua mãe. Eu fiz um vídeo muito legal sobre a ligação de Yuji com a escola de magia de Hokkaido dos Ainu. Se você ainda não viu, eu vou deixar esse vídeo aqui no card. Mas só para você relembrar. O Yuji está intimamente relacionado com os Ainu. Que são uma tribo indígena real do Japão que ocupa as terras gélidas de Hokkaido. Além da Ainu mais conhecida pelo mundo. É de uma espada lendária chamada Itadori Maru. Que é o mesmo nome da família de Yuji. E o que faz a sua cabeça explodir com tudo isso. É descobrir que inclusive há uma arte oficial de Yuji segurando a tal espada. Especialmente com o penteado de Sukuna. Então Kaori e sua mãe, ela era uma feiticeira. E seria uma maneira muito justificável de Akutame aumentar repentinamente o poder de Yuji. Se talvez ele conseguir usar a habilidade amaldiçoada de antigravidade de Kaori. Que é uma técnica amaldiçoada muito forte que nega a gravidade quando usada. Porém até onde sabemos, apenas técnicas inatas são passadas nas linhagens sanguíneas. Isto poderia indicar que talvez Yuji desperte uma técnica amaldiçoada. Quem sabe da linhagem do seu pai. Que eu teorizo ser descendente de alguma família erradicada e ainda não nomeada dentro da série. Aqui vem a parte legal. Yuji é chamado por Shouzo de Deus Demônio no capítulo 139. O único outro que foi chamado assim foi Sukuna por Gojo no capítulo 3. Ambos são chamados de Kishin no original japonês. Que significa Deus Feroz ou Deus Demônio. E eu acho que isso é um prenúncio do real poder de Yuji. O despertar total do Deus Demônio. E como isso vai acontecer? Bem, com a morte de Yuji. Exatamente. E é por isso que o Megumi é de extrema importância aqui na série. Porque quando olhamos para as histórias japonesas reais que Yakutami utiliza para compor Jutsu Kaisen. E mesmo seus personagens. Podemos encontrar Yakushi Nyorai. O mestre da medicina Buda. Uma divindade curativa com poderes de cura incomparáveis. No período Heian ele era conhecido por ser capaz de derrotar todo o mal. O que lhe rendeu um culto de seguidores. Ele também era adorado por ser capaz de aliviar o sofrimento humano. E também é a primeira divindade a ser acreditada após a introdução do Budismo no Japão. E ele também é conhecido por ser o mestre dos doze generais divinos. Um dos quais é o próprio Mahoraga. Megumi nasceu um prodígio do Klazenin. E possui a técnica das dez sombras. E um dos Shikigamis que ele consegue invocar é Mahoraga. Um dos doze generais divinos. Além disso. O sinal demão que ele utiliza para o seu domínio. É o mesmo símbolo demão de Yakushi Nyorai. O seu nome também significa benção. O que eu acho que pode ser uma forma de Akutami estar aludindo aqui a sua possível divindade. Além disso. Eu trouxe aqui para vocês a teoria de Megumi ser capaz de ressuscitar os mortos. Por causa dos símbolos que aparecem nos seus Shikigamis. Veja esse vídeo está aqui no card. Os dez tesouros sagrados do Shintoísmo. E aqui eu conto para vocês que os símbolos que aparecem nos Shikigamis. É os mesmos dos dez tesouros sagrados do Shintoísmo. Onde se diz que se eles forem colocados juntos. Podem ressuscitar os mortos. Isto se relaciona com Megumi representando essa divindade da cura. Sendo capaz de trazer até os mortos de volta a vida. E com o morto ele poderia ressuscitar. Isso mesmo. Yuji. E por que você se pergunta. Voltemos a comparação de Shouzô da força de Yuji. Quando eles estavam juntos lá em Tóquio exorcizando maldições. A palavra Deus demônio entoada. E tem várias leituras. Incluindo o Kishin. E é assim que o Shouzô chama Yuji no original. E Kishin galera. Refere-se a uma dos mortos que mais tarde foram consagrados. Como deuses. Existe uma expressão sobre o Deus demônio. Que é dito que as pessoas que morrem nos campos de batalha. Tornam-se um verdadeiro demônio que guarda o país. Que tem semelhanças com a forma como um Deus demônio surge. Curiosamente a contraparte também do general divino Mahoraga lá no Japão. É Yaman Taka. Ou aquele que mata o Deus da morte Yama. A divindade Yama também é conhecida por outro nome muito conhecido. Eima o rei do submundo. Yuji pode acabar incorporando o próprio Eima em seu despertar divino demoníaco. Mas qual seria o poder então do Deus demônio? Eu tenho uma ideia muito legal aqui que eu queria compartilhar com vocês. Todos conhecemos a técnica amaldiçoada reversa. Que processa a energia negativa em energia positiva. Pegando duas fontes de energia amaldiçoada e multiplicando-as uma pela outra. Ou seja, a matemática básica. Menos com menos dá mais. E como resultado, a energia que destrói acaba se tornando a energia que cria. E a energia negativa se torna positiva. Apesar de soar bastante simples, produzir a energia amaldiçoada reversa é extremamente complexo. E difícil de se executar para a maioria dos usuários de Jujutsu. Tanto quanto sabemos, as pessoas só podem usar energia amaldiçoada negativa. A energia amaldiçoada nasce de emoções negativas. Como a tristeza, a raiva. Esses sentimentos negativos são comuns na sociedade humana. Então quase todos possuem esse tipo de energia amaldiçoada. E aqui vem a sacada, a grande pergunta. Onde estão os usuários de energia positiva? Não estou falando aqui de feiticeiros que utilizam a energia das maldições reversa para criar energia positiva. E sim, de usuários reais que podem manipular energia positiva pura. Esse pode ser o poder do Deus Demônio. O inimigo natural das maldições. Usar as técnicas mais puras de energia positiva. Legal isso né galera? Sabemos que a energia negativa está em tudo. No ser humano, toda essa tristeza, essa raiva condensada. E os feiticeiros conseguem usar essa habilidade dessa forma. Mas também existe energia positiva nos U-Bans. Onde estão os usuários de energia pura dessa habilidade? Não temos ninguém. Será que pode ser aí a família que foi apagada da história? Será que o pai de Yuji e o próprio é um descendente desse clã que foi erradicado? O despertar do Deus Demônio seria converter de forma muito mais simples. Energia amaldiçoada e energia positiva? Eu acho que é um poder muito interessante. E você? Quais seus pensamentos sobre o Deus Demônio? Compartilha aqui. Deixe as suas teorias. Se você gostou desse vídeo, também deixe um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto